Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta e eu fico numa alegria tão grande quando eu começo a apresentar esse programa porque esse se trata de um programa de utilidade pública. Ah, vocês fazem as perguntas que vocês quiserem sobre as dúvidas que vocês tiverem sobre qualquer um dos nossos direitos e nós vamos ter alguém aqui para responder a sua pergunta. Isso é extremamente importante e somente aqui na TVE pode-se dar um espaço desse tamanho para que vocês perguntem o que vocês bem entenderem sobre os nossos direitos. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail. Vamos colocar os endereços aí na tela para que vocês saibam. Então o nosso e-mail que está aí na tela e também pelo nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar através do WhatsApp que vai chegar e nós vamos responder. Vocês podem também perguntar através do nosso vídeo. Façam um vídeo no telefone, telefone nessa posição, assim na horizontal, vocês fazem uma pergunta, ficam bonitinhos, aparecendo bem na pergunta aí e daí a gente coloca no ar. Está bem? Com a resposta, é claro, né? Vocês se identificam, fazem a pergunta e a gente dá a resposta aqui. Tudo isso numa oportunidade para que vocês perguntem a respeito de seus direitos. Esse programa pode ser assistido ao vivo na página da TVE, TVE ao vivo. Você assiste ali o programa sem problema nenhum. Ou então você espera um ou dois dias e já está no YouTube também o programa para que vocês assistam. A repetição desse programa para que vocês às vezes não entendam bem as coisas. O advogado fala um pouco rápido, eu falo rápido. Então vocês têm amanhã às 8h15 da manhã. Amanhã não, porque hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Mas segunda-feira às 8h15 vocês podem assistir esse programa novamente porque nós temos a repetição do programa da noite anterior. Hoje eu disse para vocês que vou tratar de direito previdenciário e vou tratar com alguém que realmente sabe muito sobre direito previdenciário. Dr. Dirceu Vendramini. Boa noite, Dr. Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos amigos da TVE. Boa noite aos nossos telespectadores. E estamos aí mais uma vez para dar seguimento nesse nosso programa que é realmente de utilidade pública. A gente responde perguntas objetivas da situação de cada um dos nossos telespectadores. É verdade. Então, não fosse isso, o programa não seria um programa de utilidade pública. Seria um programa qualquer, mas um daqueles bons programas que a TVE oferece a todos nós. Dr. Dirceu, essa pergunta já foi encaminhada em fevereiro, mas a telespectadora afirma que não foi respondida. É a dona Viviane, aqui de Porto Alegre. Me aposentei em junho de 2014 com o teto do INSS, mas quando chegou janeiro de 2015, o valor do reajuste das pensões foi de 10%, mas eu recebi só 5%, e acabei perdendo um valor significativo. É correto isto? Segundo o INSS, recebi um percentual proporcional por não ter me aposentado, aliás, por não ter me aposentado nos primeiros meses do ano. Isso está certo, Dr. Dirceu? Olha, como é que é a dona Viviane? Na verdade, o INPC de 2014 não foi 10%, foi 6,23%. O INPC do ano 2015 é que foi até mais de 10%, foi 11,28%. Foi naquela época que a inflação começou a ficar maior, né? Mas na verdade, então, lá em 2014, o INPC foi de 6,23%. Então, se ela se aposentou, se ela tivesse se aposentado no começo do ano de 2014, ela ia ter, em janeiro de 2015, ela ia ter 6,23% de aumento na renda mensal. Mas se ela se aposentou na metade do ano, em junho, julho, por aí, ela vai ter mais ou menos também a metade da correção, né? Por quê? Inclusive, eu vou lhe dizer mais, dona Viviane, essa regra, tem regra jurídica que é legal, mas não é justa. E tem outras que são legais e são justas. Essa é uma regra justa. Por quê? Se a senhora tivesse se aposentado no mês de janeiro, a sua renda mensal ia ser um pouco menor. E em 2015, em janeiro de 2015, o salário seria recorrigido, né? A sua renda seria corrigida e daria o mesmo valor, né? Porque se aposentando em julho, o valor seria um pouco maior de saída e depois, corrigindo no outro ano, ia ser igual. Então, inclusive, isso aí está no decreto 3048 e não tem, é uma regra legal e, no meu entender, justa. Inclusive, diz o seguinte, o artigo 40, peço licença para lê-lo. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real da data da sua concessão. Aí, o parágrafo primeiro diz o seguinte, os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo. Pro rata, de acordo com as suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é legal e é justo, porque se a senhora tivesse se aposentado em janeiro, o valor em janeiro do ano que vem, de 2015, ia ser igual ao valor que a senhora teria aposentando-se em julho, julho de 2014 e reajustado em 2015. Como em fevereiro nós tivemos uma programação um pouco diferente, foi a nossa programação de verão, que a gente respondeu perguntas num programa inteiro, às vezes, em janeiro, fevereiro. Tem mais uma pergunta aqui, doutor Diceu, que foi encaminhada, mas o telespectador afirma que não foi respondido. Então, se o telespectador está afirmando, nós vamos acreditar que a gente não respondeu. Vamos responder novamente, tá bom? Então, vamos lá. É o seu Adão, que mora na cidade de Esteio. E daí, doutor Diceu? Bom, seu Adão, se o senhor se aposentou antes da Constituição de 1988, que ela é de 5 de outubro de 88, a Constituição, se o senhor se aposentou antes disso, então, a renda mensal inicial sua, calculada de acordo com as regras daquela época, eram muito diferentes das regras de hoje. A regra daquela época era a seguinte, pegava os 36 meses anteriores à aposentadoria, e nesses 36 meses, pegava os 24 mais distantes, 24 salários de contribuições mais distantes. E aí, atualizava, naquela época era uma época de inflação muito alta, atualizava todos eles, esses 24, que seriam apanhados, atualizava pela ORTN ou pela OTN, que, dependendo da época, tinha a ORTN, que era a obrigação reajustável do Tesouro Nacional, ou a obrigação do Tesouro Nacional, que eram índices para reajustamento. Reajustava cada um desses 24, fazia a média, e aquela média ia ser a sua renda mensal inicial. Bom, veja bem, aí, para revisar valores de concessão antigas, de mais de 10 anos, a lei não permite. Só que tem duas coisas diferentes. Uma é revisar o ato de concessão, que é matéria de direito. Outra coisa é revisar reajustamentos. Então, no seu caso, eu não sei qual que é, porque eu teria que examinar muito mais, eu teria que pegar a carta de concessão, você pode entregar isso para um advogado da sua confiança, para fazer isso. Mas teria que examinar se nós estamos tratando de ato de concessão, direito do ato de concessão em si, matéria de direito exclusivamente, ou se nós vamos discutir, se há possibilidade de discutir, reajustamento. Reajustamento dá para discutir ainda, mas o ato de concessão, a matéria de direito, exclusivamente de direito, não dá mais, porque caiu na decadência. A decadência é de 10 anos. Passou de 10 anos, não dá para revisar. Então, agora, o senhor está dizendo que ganhava 5,5 salários, e agora ganha só 2,5 salários. Tem outro aspecto aí para ser analisado. Teve uma grande época, uns 10 anos, mais ou menos, esses 10 anos terminando, há uns 4 anos atrás, então, 2006 a 2016, mais ou menos, em que o salário mínimo foi reajustado muito maior, um reajuste muito maior do que o valor das aposentadorias. Por que isso? Porque nesse período havia uma regra para aumentar o salário mínimo de acordo com o INPC e mais a variação do produto interno bruto. Então, vamos supor que, num ano, o Brasil cresceu o produto interno bruto em 5%, e o INPC deu 4%. Então, o aumento do salário mínimo naquele ano ia ser de 9%. Já o valor das aposentadorias ia aumentar só 4%, que era o valor do INPC. Então, isso aí também não tem jeito, porque isso aí não é matéria de revisão também. Então, teria que examinar melhor o seu caso, teria que levar a sua carta de concessão para um advogado especialista na área, que ele vai poder ver se é uma revisão de direito ou se é uma revisão de reajustamento. Tem algumas teorias antigas que ainda dá para revisar, tipo o buraco negro, o buraco verde, os tetos constitucionais. Esses aí ainda há possibilidade de revisar. Agora, se for a questão do matéria de direito do ato de concessão, não. Então, teria que examinar melhor. A próxima pergunta é do senhor Romário, que mora na cidade do Alegrete. E o senhor Romário, que não é o senador, diz o seguinte. Entrei com o pedido de benefício e prestação continuada dia 4 de fevereiro no INSS. Ao consultar o andamento, ele apareceu na fila única do INSS. Depois de todo esse tempo, que procedimentos devo tomar? Bom, senhor Romário, lá da boa terra do Alegrete, se por acaso o senhor está falando em fevereiro de 2021, convenhamos, não faz muito tempo, né? Seria tipo dois meses atrás. Então, realmente o INSS não está conseguindo resolver essas questões em tão pouco tempo. Agora, se o senhor está se referindo, talvez, porque o senhor não fala se é fevereiro de 2021, se é de 2020. Agora, se é de 2020, realmente, aí faria tipo 14 meses, né? Aí sim, aí é um tempo excessivamente longo. Daria para entrar com um mandado de segurança, exigindo que o INSS desse uma solução para o seu pedido. Que sim, que não. Porque o senhor não tem, o senhor está com as mãos amarradas. O senhor não pode entrar na justiça, enquanto o INSS não lhe dá o resultado, né? E se o senhor ingressou com isso em 2020, eu lhe aconselharia procurar um advogado especialista na área, ali na sua cidade, para ver a possibilidade de entrar com um mandado de segurança. Agora, se foi em fevereiro de 2021, eu lhe diria, aguarde mais um pouco. Doutor, disse o senhor Vendramin, nós vamos fazer um rápido intervalo. É só o tempo que dá para o senhor tomar um gole d'água, e eu também, e a gente já volta. Ou seja, o intervalo aqui é bem rápido. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas de vocês através do nosso e-mail, que a gente vai colocar aí na tela o endereço, ou através do nosso WhatsApp. Também o endereço está na tela. O número, diga-se de passagem. Agora, vocês podem usar também o vídeo. Peguem um telefone, coloquem na posição horizontal, o telefone celular, né? Gravem ali a sua pergunta e mandem para a gente. Claro que com o nome e com os dados todos possíveis, a gente vai responder as perguntas de vocês que chegarem por vídeo. Esse programa é reapresentado às 8h15 da manhã, no caso de hoje, na segunda-feira. Doutor Disseu, tem uma outra pergunta aqui do Sandro, que mora na cidade de Esteio. Tenho 52 anos de idade, trabalhei em regime especial por 30 anos, em uma petroquímica. Em 2019, o INSS não o reconheceu como tal. Entrei na justiça, fui reconhecido pelo juiz. Agora foi encaminhado para o TRF-4. Pergunto, qual a previsão e pode ser modificada a decisão? E daí, doutor Disseu? Olha, Sandro, realmente o INSS quase nunca reconhece tempo especial. Quase nunca, é muito difícil. Mas, no teu caso, não foi reconhecido. Tu ganhou na primeira instância, na vara. E, provavelmente, o INSS, provavelmente não é certo. O INSS entrou com recurso. E esse recurso foi para o TRF-4. O nosso TRF-4, aqui do Rio Grande do Sul, que congrega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eu diria que é o mais rápido do Brasil para resolver essas questões. E, inclusive, eu acho também que é o que mais cria jurisprudência, o que mais, digamos assim, é mais justo e que dá as melhores decisões. Então, eu não sei qual é a matéria que foi para o TRF-4. Eu não sei qual é a matéria que o INSS recorreu. Pode ser que seja um assunto só periférico. Não seja um assunto de mérito, assim. Pode ser, por exemplo, que esteja só discutindo, só a correção monetária e tal. Então, depende do que está sendo discutido. Pode ser que venha a ser bem rápido a solução. Agora, você poderia indagar isso, e eu acho que você deveria, o correto seria, indagar isso também para o seu advogado. O senhor advogado vai ter todo o interesse, naturalmente, de lhe dar uma posição mais correta, mais precisa. Olha, o INSS recorreu dessa parte aqui, e essa parte aqui tem uma jurisprudência nesse sentido, naquele. Então, vamos aguardar. Eu acho que tu pode ficar aguardando, que rapidamente também, no TRF4, com certeza, vai lhe dar um retorno, através de um acórdão, né? E espero que seja favorável para ti. A próxima pergunta também vem da cidade de Esteio, do senhor Oswaldo. Ele diz que tem 33 anos de contribuição com insalubridade e carteira assinada, e tem 54 anos de idade. Ele pergunta se já pode se aposentar, doutor Diceu. Olha, Oswaldo, se tu tem realmente 33 anos com insalubridade, se tu trabalhou em contato com agentes nocivos à saúde durante 33 anos, com EPI ineficaz ou sem EPI, agora, então vai depender um pouco, né? Porque tem alguns casos que se é que a pessoa trabalha com insalubridade, mas que tem um EPI eficaz. Nesse caso, ele elide o tempo especial, ou seja, afasta o tempo especial. Mas, em alguns casos, mesmo com EPI eficaz, tem que contar como tempo especial. Por exemplo, eu gosto sempre de dar um exemplo, porque às vezes esclarece. Vamos supor que tu fosse enfermeiro. O enfermeiro, ele pode trabalhar com toda aquela parafernália de EPI, né? De equipamento de proteção individual, máscara, avental, luva, tudo, que mesmo assim, na maioria dos casos, vai ser considerado especial mesmo assim. Porque tu veja bem, olha só o que está acontecendo. Quantos enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, contraíram o vírus da Covid? Eles estão trabalhando tudo paramentados. Mesmo com todo aquele paramento, eles estão se infectando, e inclusive muitos vieram a óbito por causa do vírus da Covid. E não há notícia nenhuma de que algum enfermeiro, ou médico, ou profissional da saúde trabalhe sem EPI. O INSS diz, às vezes, que esse EPI, ele lide, ele afasta, ele afasta toda a nocividade, mas não é verdade. Então, dependendo da situação, dependendo do que tu trabalha, como eu disse, tem alguns EPIs que afastam a especialidade. Tem alguns EPIs que, em relação a algum agente nocivo, pode afastar. Em alguns casos, não. Então, teria que examinar melhor para ver qual é o agente nocivo que tu tem contato. E qual é o EPI que tu usa. Se tu usa, né? Então, se acontecer isso, de o teu EPI não ser eficaz, ou tu não usar EPI, e estiver em contato com agentes agressivos da saúde, e tu tiver realmente 33 anos de insalubridade, aí tu vai ter o que nós chamamos no direito de direito adquirido. Por quê? Lá, antes da emenda constitucional 103, que é de 13 de 11 de 2019, tu já tinha mais de 25 anos de tempo especial. Então, tu tem direito adquirido às regras anteriores. Porque agora, quem completa 25 anos de tempo especial, depois da emenda constitucional, ele já vai entrar nas regras de transição, ou então, quem entra agora, já vai ter que entrar nas regras definitivas, que aí tem que ter tempo mínimo. Ou pontos mínimos, ou tempo mínimo de tempo especial. de idade e tempo mínimo de tempo especial. Bom, isso aí é para quem usa EPI, né? Agora, vocês têm que fazer como o doutor Diceu faz, e como eu faço, sempre que nós saímos de casa, nós usamos a máscara. Porque a máscara, de alguma maneira, ela nos protege sobre o vírus que anda solto por aí, tá bom? Então, não vamos esquecer de usar a máscara, hein? Tem uma pergunta aqui de uma anônima que mora na cidade de Novo Hamburgo, doutor Diceu. Ela estava pagando o INSS até 2018. Daí tive problemas sérios de depressão. Meu advogado mandou parar de pagar o INSS. Passaram dois anos e ele não fez nada por mim. E agora, por mim até agora. largou o processo. Gostaria de saber se posso me aposentar com pouco tempo de carteira assinada. Vou fazer 59 anos em julho. E daí, doutor Diceu? Bem, minha senhora, em primeiro lugar, se o advogado largou o processo, procure outro para ver como é que está esse processo. Porque pode ser que a senhora tenha... aproveite esse tempo que está em processo há dois anos. Esses dois anos pode fazer falta lá na frente. Agora, para a senhora se aposentar, a senhora tem 59 anos de idade. A senhora vai ter que completar 62 anos e ter 15 anos de tempo de contribuição. Dentro desses 15 anos, dá para contar o tempo que a senhora teve em auxílio-doença, por exemplo. Desde que, depois que cesse o auxílio-doença, a senhora tenha pelo menos uma contribuição para contar aquele tempo de auxílio-doença também como tempo de contribuição. Então, objetivamente, a senhora vai ter que ter os 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, sendo que pode contar também, dentro desses 15 anos de tempo de contribuição, o tempo que a senhora ficou em auxílio-doença. mas não tem outro jeito, não tem outro jeito, teria que verificar a sua situação real, contar os tempos que a senhora teve de contribuição, ver esse processo, ver se dá para aproveitar alguma coisa, pegar um outro advogado, já que aquele abandonou, então, o que eu sugiro é a senhora procurar um advogado especialista na área, ali da sua cidade, e verificar primeiramente, verificar esse processo. E depois, ele pode orientar se a senhora deve voltar a contribuir ou não, dependendo do tempo que a senhora tem de contribuição, mas a senhora vai ter que ter 15 anos de tempo de contribuição, contando com o tempo de auxílio-doença, intercalado com uma contribuição, pelo menos, e também com 62 anos de idade. Doutor Dizel, Roque Vendramini, nós tivemos um prazer muito grande em conversar, bater esse papo aqui, e responder aos questionamentos dos nossos telespectadores. O programa de hoje foi muito proveitoso, porque a gente, inclusive, atendeu pessoas que tinham ficado para trás, e a gente respondeu as perguntas no dia de hoje. Doutor Dizel, muito obrigado, volto sempre. Nós estamos sempre de portas abertas aqui para o senhor. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá. Tchau, 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 tchau,